Atenção, foi dada a partida para o primeiro par, o larga foi perfeito, assume a primeira colocação pelo centro da pista Botê, tira meio corpo de vantagem para a Vodka Dan já ao seu lado, a terceira colocada por junto ao cerca interna é a Eternal Lady superada nesse momento pela Passarinha, última posição para a Grata Emoção, altura do quilômetro forçou e tomou a ponta a Vodka Dance, tirou um corpo, um de luz de vantagem para a Botê correndo em segundo, em terceiro Passarinha, quarta posição é da Eternal Lady até a última Grata Emoção. Inicia o contorno da grande curva com a favorita Vodka Dance na liderança, um corpo escasso de vantagem para a Botê correndo em segundo, a terceira colocada por fora é a Passarinha, em quarto é a Eternal Lady, quinta posição para a Grata Emoção, escassamente separadas da primeira e a última não tem três corpos, altura do último 600 na ponta a Vodka Dance. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor deste primeiro par, o centro de pista vai a Vodka Dance na ponteira, é atacada por fora pela Passarinha, a centro de pista melhora a Botê, altura dos últimos 300, pegada de direita pelo William Silva, a Vodka Dance tem a ponta, um corpo escasso de vantagem para a Passarinha em segundo, a terceira colocada lá por dentro é a Eternal Lady, altura dos últimos 200, soltou-se na dianteira agora a favorita Vodka Dance, tirou dois e três corpos de vantagem, a briga vai ser pela formação da dupla, Eternal Lady por dentro vai passando para a segunda, cruza no desfinal, em terceiro Passarinha, quarta posição para a Botê e até a última Grata Emoção. Vitória da grande favorita Vodka Dance com o William Silva. Direção tranquila do William Silva, levou a favorita Vodka Dance a sua segunda vitória, segundo posto Eternal Lady número 1, terceira colocada foi Passarinha número 5, deu impressão de vitória e acabou finalizando o terceiro posto.